Discutir um tema super transformacional, revolucionário, essa é a palavra que eu tenho utilizado sobre o tema. Segundo, uma oportunidade que se abre a nível de competitividade global, não só a nível Brasil, mas a nível de competitividade global. Porque todo mundo, de uma certa forma, está se adaptando, entendendo e gerando valor, buscando gerar valor da forma da inteligência oficial. Tanto como otimização, quanto criação de novos produtos, criação de novos valores. E aí a gente começa a falar dessa hiper personalização, que é o que todo mundo sempre buscou. E um momento riquíssimo para uma discussão de alto nível com nomes relevantes, indústrias relevantes, setores relevantes do nosso país, que sem dúvida serão impactados diretamente no curto, no médio e no longo prazo. Não é um buzzword, é uma tecnologia, é um tema que vai impactar regulador, jurídico e tudo aquilo que vem moldar a economia. Então, acho que essa é a minha expectativa, de uma discussão de alto nível com setores, diversos setores, que vão, de fato, trazer essa percepção e esse entendimento sobre esses impactos que essa tecnologia pode e vai trazer. Música Música